Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela senta travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal Ela é perfeita usando a boquinha, mano zingão que te deixa ter guia Pé direção, ventrita, pirocada, guia, caba tu nunca topa o sentia Vai, joga xerega com força, pede na via, ah ah Ela joga rabeta com força, bomba na via eu te falo legal Sou canibal, 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 carrebenta na bunda no sexo anal Sou canibal, sou canibal, carrebenta na bunda no sexo anal Só pela entrada no teu portal, pra você já ficar logo pensando Tô empurrando, botando e socando, você senta e dá mó de benzinho Pé direção que eu te falo legal Você sabe como é que é o pique? É tipo o macaque mandor Você sabe como é que é o pique? É tipo o macaque mandor Hoje o bonde vai te convocar, então chega pronta pro caô Hoje o bonde vai te convocar, então chega pronta pro caô Seu mandato vai ter que sentar, seu mandato vai ter que fazer Joga, você tá aí, joga, você tá aí, joga, você tá aí, joga, você tá aí Eu tô na onda da balinha, a onda é meu Eu tô na onda da balinha e essa onda aqui tá meu Eita caralho, puta que pariu Eita caralho Manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, manda sim, manda sim Esse é o pique de BH, é de J. Luiz Silva Esse é o pique do estúdio Gangsta Quando o pé vai cega, nós no YouTube fudeu Eita caralho Eita caralho Eita caralho